É? Thank you! Oi meus amores! Achei que você melhorou da última Se você não assistiu o primeiro, a gente fez já uma primeira parte desse vídeo Eu vou colocar aqui nos sugeridos, tá? Assiste aquele primeiro e depois vem pra esse aqui Ou continue assistindo esse, depois assiste aquele Olha os fatores, ó, quero um produto, meu amor Não é mesmo? Então vamos lá, a gente vai continuar falando sobre o casting de RuPaul's Drag Race All Stars 3 Mais uma? Então vamos para a próxima Ah, essa não tem como esquecer, né? Shangela Laquifa Wadley, querida Ou Brunella Ballester A Luca Brunella, chamamos Gente, bota uma foto da Brunella aqui, ó Não parece? Gente, a Shangela Já teve mais temporada que o Santino Rice Ela ama em todas Sim Ela é a RuPaul Uma hora ela vai fazer assim, ó Ela é a RuPaul Queria que meu crush tivesse tanta esperança em mim como a RuPaul vem na Shangela Exatamente, eu vi uma frase assim, eu sei maravilhoso E esse look? Eu gostei É meio, pra mim é meio passista Escola de samba Total, gente, total Brasil, come to Brazil, Shangela Eu já não, realmente, eu não curto muito Pra você, né? É, pra mim assim, não tem nada a ver Eu Você já vejo, já vejo, já vejo Só os sapatos que eu ia mudar, mas... É, essa senadorinha tá meio pobrinha Será que esses looks dela são todos, é tudo dela mesmo? Ou tem a ver com a produção do RuPaul pra tirar essas fotos? Tem a ver com a produção, sim Porque quando teve a promo da temporada 9 A Nina, sabe a Nina Bonina? Ela foi com o Luke e ela chegou lá com o Luke e a produção pediu pra ela mudar A próxima Max Sim Ai, gente, eu adoro tanto ela Gente, Thor de Thor, querida Ela arrasou muito E aquela coisa, né? Tô esperando muito dela Porque na temporada 8, ela tá... Ela tá meio que recalcada da bola, assim, né? É, não rolou, não rolou Tipo, eu gostei muito dela Eu sei que ela é maravilhosa Ela tem muito minha cara, meu estilo Aham Nossa, achei maravilhosa Mas não foi o momento dela Não foi, não foi E ela arrasa muito Gente, tem performances dela com violoncelo Gente, quando eu vi ela tocando... Com violino E ela para a performance pra fazer uma dublagem dela falando alguma coisa Eu achei isso fenomenal Fenomenal Sim Ela é maravilhosa E esse look dessa foto Da promo Tá meio editado Porque eu vi o vídeo e... Não era um dourado, era um cobre, sabe? Era meio escuro, assim Eles deram um editado E daram um tom ali Pra ficar tudo parecido Isso Vamos para a próxima? Vamos para a próxima Que eu também amo Gente... Ah, meu Deus! Gente... De que temporada que ela é? Sétima, querida Então, realmente, a sétima eu não assisti muito bem Eu não assisti todas Sei lá Vou falar pra vocês Essa é a Trixie Mattel, tá bom? Eu vejo muita relação da Trixie com a Dora É, você tá me chamando de palhaça? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A Trixie tem um canal Faz uns videozinhos com a Kátia, né? Eu amo a Kátia Eu sabia disso Eu amo a Kátia Trixie, Kátia Por quê? Eu sou uma coisa mais vermelha, mais vagabunda Mais não sei o quê, não sei o quê E a Dora tem um contorno mais escuro que o meu Não sei se dá pra ver Mas ela arrasa muito no contorno E aquela coisa Rosa Coisas mais velhas Rosa, azul, ok Cabelão Tem aquela coisa Trixie fala que é cantora Folk Aqui, querida Ela canta? Tem um álbum De Folk Que, ó, você, ó Cantora Folk Mentira! Sim Nova cantora Folk aqui Gente, pra quem não ouviu as músicas da Dora ainda Mas aí Por favor, hein Aqui, ó Aqui embaixo tá a joia Link das músicas, tá bom? Ouça, gente Ouçam, ouçam Que é uma música diferente Realmente aqui se fazer uma coisa Não muito de boate, nada assim Sim Folk Ou seja Trixie É assim, foram nove Mas no final do programa que a RuPaul fez pra revelar as Queens Ela falou que seriam dez Vai ter mais uma surpresa Vai ter mais uma surpresa, sim, amor Ai, quem você acha que é a Queen número dez? Já acabaram? Já, querida São novos Gente, RuPaul Tava sem cachê Achei que a gente fosse falar de todo o elenco de todas as temporadas É louca Eu não tenho ideia Porque essa última temporada eu não assisti, não sei E eu também, por exemplo, eu não assisti as outras All Stars Então eu não sei quem que já participou e quem que não participou Fala-me aí, eu falo se a pessoa tava... Ah, eu não sei Quem eu queria muito já tá Que é a Thorgy A Thorgy Porque eu queria muito ver mais coisa dela Muito, muito, muito Vai arrasar, muito Vai arrasar Não sei, e você? Quem que você acha que é? A décima Esquecendo que eu já li spoiler que eu já sei quem é Ah, você já sabe? Spoiler, querida Spoiler Mas assim... É... Fale 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 É quem que você queria que fosse Stop it É, a Queen pode estar... O Spoiler pode estar o nome errado, né gente? Vamos lá Ok Mas... Não vou contar Do Spoiler? É Ai, gente Assim, eu queria... Stanley Matthews, querida Quem é essa? Temporada 3 Era uma gordinha, assim, maravilhosa Que, num desafio da atividade física, ela pegou o negócio E tava comendo frango Corta também, seria uma boa Ai, não Não? Ai, já deu Já tá mostrando bastante trabalho lá, cara Ei, ei, lá Tá tudo certo Ah, você sabe? Sim! Eu tive uma aula de RuPaul's Drag Race com a Juliana Balumbo Juliana, beijo Ah, gente, Juliana é maravilhosa Gente Falando na Juliana Balumbo Ah Dia 23, gente 23 de novembro Isso Ela vai lançar o livro dela que é sobre o universo drag, querida O universo trouxe... É um romance Lançamento no Museu da Diversidade Sexual na República Na Seção República, gente Eu vou colocar aqui o horário, que eu não lembro, mas vou colocar aqui Gente, vai lá, porque vai ser um lançamento muito legal A gente vai ter várias drag queens lá, tá? Inclusive, eu e Paloma Eu e Paola estaremos lá e várias drags e a gente vai curtir o momento Ahn... Gente, essa é a foto então de todas as drags juntas Lembrando que está votando a décima drag e a gente vai descobrir Eu acho que em janeiro talvez Eu quero saber de vocês, a primeira coisa Quem vocês acham que é a próxima drag que não foi anunciada? Isso Quem vai ficar no Hall of Fame que eles falam? É esse negócio aí? Não, não, não Quem vai ser a próxima drag anunciada? Quem vai ser a drag número 10? É isso Isso, a drag número 10 Quero saber o que vocês acham que vai ser Sem spoiler, gente E... Quem vai ganhar? É, verdade Quem vai alcançar sua fotografia no Hall of Fame? Quem será a vencedora da RuPaul's Drag Race All Stars 3? Fala aí pra quem está sua torcida A minha vocês já sabem, é Thordy Que eu quero muito que ela arrase E você? Trixie! Ah, que bom! Olá, honey! Então temos Trixie e Thordy Pra quem vocês estão torcendo, vamos lá Quero saber de vocês Comenta aqui Gente, aquela coisa, já que ela não falou, eu vou falar Quem gostou, dá um like Ah, eu ia falar ainda Mas manda ver, vai, faz aí Quem gostou, dá um like Compartilha Curte o canal E... Mais alguma coisa? E é isso aí, acho que é isso Espero que vocês tenham gostado aqui De eu trazer minha irmã E a gente falar sobre esse universo Que não é o meu universo Isso é graça, mentira Ué? Vivo isso, mas eu sou perdida Eu não sei, porque eu nem sei muito sobre drags Eu nem passo maquiagem Imagina, olha, beleza natural, galera Natural Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Beijos Até a próxima Um beijinho E era essa que eu vou E era essa que nós vemos Ahhhh Tchau 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 Tchau